Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito Tem muitas mulheres desesperadas para ter um namorado, né? E como o meu público, a maioria é adulta e mulher, eu vou chutar o balde aqui pra vocês Boas razões para ser solteira E aí, baldes? Beleza? E aí, baldes? Beleza? E antes de dar o início, eu quero falar que esse quadro aqui é sem roteiro E tudo que sai da minha boca é opinião minha, sinceramente, ok? Nada de roteiro, não vou acompanhar roteiro Tudo que eu falar aqui é porque eu realmente tô falando a minha opinião Queira você acreditar ou não e seguir ou não Mas eu trago isso como um entretenimento pra você Porque esse negócio de roteiro é muito abaldiço do meu gosto Sente-se, relaxe, relaxe, relaxe As boas razões para ser solteira Não precisa depilar as pernas no inverno Ficar se depilando todo o tempo pra ficar aí legal com seu namorido Com seu balde Não precisa você ver futebol Ninguém merece ver futebol na quarta-feira É só futebol, né? A televisão, nossa Dá uma raiva Sendo que você paga outros tipos de canal pra assistir aí Com mais tranquilidade Confortável Aí chega o balde lá E atrapalha tudo Com tal de esporte TV Porque ninguém merece ver um monte de macho feito besta correndo atrás de uma bala Se é uma esfregação do nada no outro lá É uma suadeira do caralho Eu não curto muito E tenho certeza que você também não curte isso Ou se curtir, elimina isso da listra Você poderá jantar com suas amigas Beber coca-cola Absolutamente ninguém Mas ninguém vai arrotar E ainda melhor Nenhuma das suas amigas vai palitar o dente Você não vai ter sogra pra ficar te enchendo o saco O telefone seu toca E você poderá levar um papo legal A cada uma hora Duas horas Na maior tranquilidade Sem frescura alguma Sem mimimi Que vão me pegando o seu telefone E perguntando quem é Você vai ao cinema Ver filmes Do seu gosto Filmes de romance Com Brad Pitt Leonardo de crapa Sei lá o diabo mais E não um negócio de Rambo Power Rangers X-Men Coisa que você não deve curtir Você pode ir ao shopping todos os dias E também você pode ir finalmente Sair com todos os seus amigos Que você acha gostoso Aqueles que dava em cima de você Quando você tava junto com ele Com seu ex Pois é Vocês vão poder sair junto aí Quem sabe dá pena pegadinha Pegadinha Só não exagera No dia dos namorados O dinheiro que você iria gastar Dando presente Pra ele Você vai muito bem Economizar E quem sabe Usar o dinheiro Pra você comprar algo Que você sempre quis É uma vantagem E ainda tem mais Depois Do dia dos namorados Com certeza A calça O sapato A meia Sei lá O que for mais Que você comprou Não vai servir Né Porque presente é presente A gente não testou Nem nada desse tipo Então você vai ter que Ir no outro dia seguinte Aquela canseira De trocar E pagar o mês Dizer que não deu certo Ninguém merece isso Ninguém merece Então Essa É uma das coisas boas Você vai ganhar tempo E economizar o seu dinheiro Você não vai mais precisar Ouvir aquela música Chata Que você Ouvia Quando estava Com aquela pessoa Porque Certamente Ele não podia trocar Né Grande e grosso Parece até cipó Do que que eu tô falando Olha o monstro De um olho só E aê Grande e grosso Parece até cipó Do que que eu tô falando Olha o monstro De um olho só O meu pulso E meu pinto São iguais Eu não sei Se meu pulso É fino ou se O meu pinto É grosso demais Meu pulso E meu pinto São iguais E pode dar adeus Aquelas bundas Feia Na televisão Cheia de celulite Acabou Esse negócio De ver bunda de celulite De famosas Aí na televisão Acabou Você solteira Você não vai mais precisar Ver isso E o seu banheiro Vai permanecer Limpo Como sempre você quis E ainda mais Com a tampa fechada E a sua toalha Sempre No lugar Que você deixou E esse negócio De pescar Pescar Chato também Né Então Você não vai mais Precisar pescar E não vai mais Precisar Metir Dizendo que Chegou ao orgasmo Que o bilibau Dele é grande Que é careca Que é charmoso Blá 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 E também Você pode Comer A vontade Pode comer O chocolate Que você quiser Doce Pipoca Tudo em quanto Você pode Se esbaldar E comer Só que Não exagera Não exagera Para não ficar Gordinha demais E se não Talvez Sei lá Pode ficar difícil De você conseguir Um homem Depois E você sabe Aquelas Piadinhas De peito Que você Ouve sempre Tem que dar risadas Forçadamente Para tentar Alegrar Lá Chato Né Então Puxa Aqui Vai puxar Não Então Pega Eita Bagaceira Você vai poder Passar a noite De sábado Fazendo Coisas Que são Realmente Importante Sem Ter que Ficar Nhanhando Todo sábado Nhanhar Se lá De boa Aí Se o balde Chega lá E Amor É Eu não estou conseguindo Me concentrar Amor Futricar Já me ensinaram Que homem e mulher Quando se deitam É pra Calma Amor E ainda mais O controle remoto É seu Só seu E você Experimentará As maravilhosas De ver O início Meio E fim Do seu programa Vai poder Pintar as unhas De verde Marrom Azul Preto Amarelo Qual que você quiser Sem ninguém dizer Que tá Esquisito Vai finalmente Ter tempo Para procurar Aquele cara Bonito Milionário Com o qual Você sempre sonhou E você também Nunca vai deixar De usar O seu notebook Para acessar Seus conteúdos Na internet Ou facebook Twitter Sei lá Uma página Uma página Que você estudar Por motivo Que o balde Lá Tá assistindo Pornografia Lá no X-Video Pode dar tchau Pra isso Eita E essas foram As boas razões Para ser Solteira Deixa o like Se gostou Inscreva-se Se não for inscrito Vou trazer mais Desse tipo de Conteúdo Chutando balde Pra você Porque esse aqui Eu não chutei pra mim Chutei pra você Então eu chuto O mesmo balde Coisa que Muitos não tem coragem De falar Eu falo Na cara Doura Até o próximo vídeo Vá 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 Vá